Olá pessoal, sou Carlos Tomaiolo, estou aqui para falar para vocês sobre um dos suplementos mais conhecidos e utilizados do mundo, os aminoácidos de cadeia ramificada, mais conhecido pela sigla BCAA. O nosso expert, o nutricionista Dr. Felipe Donato, explica para a gente um pouco mais sobre as diferenças entre as diversas apresentações do BCAA. Vamos acompanhar? Olá pessoal, meu nome é Felipe Donato, sou nutricionista e esportivo e hoje vamos falar de BCAA. Os aminoácidos de cadeia ramificada são especiais em sua estrutura química, pois na absorção e metabolismo são exclusivamente aproveitados no músculo esquelético, sendo que esse tecido é o único que possui enzimas para síntese proteica. Entre os três aminoácidos mais acadêmicos, nós temos leucina, isoleucina e valina. E sabemos que a leucina é o aminoácido chave para a síntese proteica, mas o equilíbrio entre os três aminoácidos é o que realmente importa no BCAA. Sabemos na literatura que quantidades acima de 3,5 gramas de leucina não possuem efeitos expressivos na taxa de síntese proteica. A diferença entre as proporções de BCAA é uma dúvida recorrente. Conforme já dissemos, o metabolismo do BCAA é exclusivamente feito no músculo esquelético, onde sempre teremos uma maior quantidade de leucina no produto. Seguindo esse conceito, foi idealizado a proporção 2,1,1, onde, por exemplo, teremos em 1 grama de BCAA, 500 miligramas de leucina, 250 miligramas de valina e 250 miligramas de isoleucina. Seguindo esse cálculo de proporção, temos a proporção 5,1,1,1, que em 5 gramas de BCAA, teremos 3,5 gramas de leucina e 714 miligramas de valina e isoleucina, respectivamente. Seguindo o raciocínio das proporções, vemos que proporções acima de 5,1,1,1, como, por exemplo, 10, 12 ou 8,1,1,1, você tem uma discrepância muito grande entre leucina e os outros aminose cadernificada, sendo que é um suplemento isolado de leucina, perdendo a característica do BCAA, que é muito importante para a síntese proteica muscular. Conforme vimos, proporção e concentração são coisas totalmente diferentes no produto do BCAA. Então, espero ter esclarecido, tirado todas as dúvidas e a gente se vê numa próxima. Forte abraço! Muito bom! Agora que o Dr. Felipe Donato nos ajudou a compreender melhor a função e as necessidades diárias de BCAA, que tal conhecer os diferentes tipos de BCAA que a Integral Médica oferece? Na opção em cápsulas, que é muito prática para o consumo em qualquer situação, temos o BCAA 2,1,1 e o BCAA top, com proporção 4,1,1. Além dessas duas versões, temos outra apresentação em pó, que é muito prática para o consumo puro, misturado a outros suplementos ou na sua bebida de preferência. Sobre as proporções de BCAA, vale lembrar a aula do Dr. Felipe Donato. Segundo os estudos científicos, as proporções de leucina oferecidas pela linha Integral Médica estão adequadas para se obter resultados positivos com o uso do BCAA. Agora, se você busca algo mais hardcore, com altas concentrações de BCAA, você deve utilizar o BCAA Fix da Darkness. Como todos sabem, a Darkness foi criada para o atleta bodybuilding, ou os adeptos da musculação que treinam pesado de verdade. O BCAA Fix Tablets, já eleito por duas vezes como o melhor BCAA, possui uma relação custo-benefício excepcional e a maior concentração de BCAA do mercado, chegando a 3.900mg de BCAA por dose. São quase 4g de puro BCAA para resultados extremos. E além desse, ainda temos uma outra versão em pó, o BCAA Fix Powder, com a proporção 5 para 1 para 1 de leucina. No mercado, vocês vão encontrar produtos com BCAA com recomendações de dose de uso diferentes. Como a nossa intenção aqui é ensinar, e nós vamos fundo no assunto, montamos um quadro comparativo, igualando a dose recomendada desses produtos em 5g. Vejam que os nossos produtos são os que têm maior concentração de BCAA por dose. Isso porque não adicionamos carboidratos. Ou seja, vendemos BCAA e não um mix de BCAA com outros ingredientes. Esse tipo de mistura torna o BCAA menos concentrado. Como vocês puderam ver no nosso quadro comparativo, produtos com proporção 12 para 1 para 1, 10 para 1 para 1, 8 para 1 para 1, não quer dizer que possuem maiores concentrações de BCAA. Esses números apenas se referem à proporção entre os 3 aminoácidos. O que importa mesmo é a concentração total destes 3 aminoácidos por porção. E neste quesito, os nossos produtos são imbatíveis. Bom, recado dado, aula concluída. Espero que agora esteja mais claro para todos vocês a superioridade dos nossos BCAAs. Como vocês puderam ver, não faltam opções. Então escolha aquela que se adapte melhor ao seu objetivo, às suas necessidades ou mesmo ao seu dia a dia. E bons treinos!